Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida, do Yokai. O vídeo de hoje é um FD, é uma ficção em debate de anime da sessão especial de anime de domingo. O anime em questão é aqueles que faço intercalado com One Piece e o nome do anime da vez é Yorua Ou seja, a noite é curta, caminho com a garota, caminho junto à garota. Eu acho, caminho e garota, não sei, on gears, não sei se on gears é directivo, enfim, de um modo ou de outro. Voltando para o nome japonês, Yorua Mijikashi Arukei Otome. É um anime, um filme no caso, de 2017 e é muito famoso porque ele é muito bom, mas é o do Yuasa. O Yuasa é um cara que funciona muito bem com esse tipo de liberdade. Esse filme toma liberdades extremas no sentido de psicodelia, de narrativa surreal e de mistura narrativa desconexa. Ele é um filme desconexo, mas que tem um plot muito amarrado. Ele é desconexo na narrativa e é conexo no plano de fundo. E o plano de fundo amarra pontas aqui e ali e no fim a desconexão dele, que é a narrativa visual, acaba sendo de fato muito coesa. É um filme bem mais pé no chão do que parece. Do que parece na primeira impressão, pelo menos. E esse filme aqui é a marca registrada do Yuasa. O Yuasa só faz bons filmes quando ele tem esse tipo de liberdade narrativa, esse tipo de liberdade criativa, esse tipo de surrealismo multifacetado. Mas, assim, quando ele tem a potência e o local adequado, o tempo e o local adequado pra aplicar essa mão dele de surrealismo multifacetado. Que, às vezes, vai pela distorção, muitas vezes pelo bizarro, pelo surreal e também pelo grotesco. O Yuasa gosta de coisas de humor negro e de grotesco. E esse filme encaixa de maneira muito mais, muito leve com um tempero, apenas essas coisas. E é um filme muito pé no chão. Na verdade, ele é um dos filmes mais pé no chão do Yuasa que eu já vi. Ele é tipo o bom policial comparado com o Magic Game. O Magic Game é o caos ambulante e esse aqui é o filme de amor. Entendeu? De fato, o plot do filme é uma relação amorosa. E esse filme aqui é bem interessante em vários sentidos. Esteticamente, claramente. A direção, a fluidez da animação. A coloração é muito interessante também. Daqui a pouco vocês veem a imagem ali, que eu vou passar as imagens do anime. Do filme. É um filme muito cativante nessa estrutura surrealista mesmo. Aquilo que é o diferencial do filme é a linguagem dele. A linguagem de animação dele é o diferencial. O que ele não é tão bom é que a linguagem diferencial dele é um tanto quanto sem sal. Um pouco. Principalmente até metade do filme. Ele é um pouco bagunçado. Propositalmente bagunçado. Mas ele não é tão cativante assim. Ele não é um filme que... Pelo menos pra mim. Que me sugou. Que me deixou... Nossa, que louco. Entendeu? Ele é um filme que me deixou meio... Nossa, que estranho. Mas não me deixou empolgado. Aí do meio pro fim, quando ele engrenou. Quando ele começou a amarrar as pontas. Quando ele tava... Ele tava muito solto. O filme tava bem solto mesmo. Ele tava fazendo pequenos eventos. Todos esses eventos eles eram mais ou menos conectados. E não tava dando um... Assim... Muito ânimo no filme. Aí do meio pro fim ele amarra tudo e fica melhor. E tem um desfecho bonito. Mas realmente. Esse filme ele não empolgou muito no começo. Ele me deixou até um pouco cansado. Embora ele seja todo espalhafatoso. Todo caótico. Todo humor negro. Ele não tava me ganhando. O filme não tava me ganhando. Ao contrário do Mind in Game. O Mind in Game é o tipo do filme do Bivasa que me ganhou do começo ao fim. Esse aqui ele demorou pra engrenar um pouco. Então tem esse pecado. Pra mim teve um pequeno lapso de tempo. Pra eu começar de fato a imergir dentro do filme. Mas em geral é um bom filme. Do que trata esse filme em geral? Ele trata do Senpai. O Senpai é o cara, o protagonista. O sub-protagonista do anime. Embora a protagonista que se destaca mesmo é a menina de vermelho. A mulher de vermelho. O Senpai não tem nome. Ele é um cara numa festa. De faculdade. Algo do gênero. Não tenho certeza absoluta. Porque eu não entendi direito o plot. O plot também não é pra você entender direito. E ele tem uma paixão por uma menina chamada de cabelo negro. A menina do cabelo negro. A mulher do cabelo negro. A mulher do cabelo escuro. Que é uma garota que veste um vestido vermelho. Que é extremamente marcante. Você já percebe na hora. E tem um cabelo curto. Meio francês, eu diria. A la Amélie Polan. E negro. Cabelo negro. Essa menina é o destaque do filme. Ela é a protagonista real do filme. O Senpai ele é meio que o... Sei lá. O secundário. Mas secundário importante. E o filme é o seguinte. O filme é a história do... Como o amor entre os dois floresce. Simples assim. Esse é o plot do filme. Aí tem vários personagens secundários fazendo inúmeros eventos aleatórios. Caóticos, bizarros e metafísicos. Que é o filme em si. Que a ideia do Yuasa é essa mesmo. Aí o que acontece. A Kurokami, ela é muito boa de copo. A menina do cabelo preto. Kurokami, cabelo preto. Ela é muito boa de copo. Ela bebe pra caramba. E ela tá numa noitada. Porque ela é uma... Jovem. De 20 anos, eu acho. Mais ou menos. E ela quer viver a vida. Ela quer curtir a noite. E ela vai pra boemia. E ela encontra parceiros de boemia. Como o Higuchi. O Seitaru Higuchi. E a Ryoko. E também outros caras. Tipo o... Capitão Kueka. Literalmente. Capitão Kueka. Em japonês fica Sobancho Pantsu. Ou Pantsu Sobancho. Capitão Kueka. E ela vai desenvolvendo ali uma empatia com esses caras da noite. Os boêmios. E descobre a história deles. A história do Higuchi. Eu acho que não existe. Ele é tipo um cara que fila bebida na noite. Em festas. É um ar samurai. Ele se comporta e se veste como um samurai. Mas é bem estranho. É só mais pelo fato de ter um visual arameige. Tem a Ryoko. Que é meio que o par romântico dele. A Ryoko é uma adulta normal também. Que fila bebida. Eu não sei vocês. Mas vocês já foram filar bebida de amigo? Embalada ou enoitada. Quando você não paga a bebida. Mas fica bebendo, bebendo, bebendo. E às vezes você apaga. Mas enfim. É bem isso. É uma noite de boemia. Com esses colegas dele. E o Senpai está ali junto com o Capitão Kueka. Literalmente. E com o Gakuen Sai. O Gakuen Sai ele é tipo... Ele também é um japonês. Tem outro nome. Ele é o diretor de alguma coisa. Eu não lembro. Alguma coisa. Ele é diretor ou... Sabe aqueles conselhos estudantis de colegial? O Grêmio Estudantil? O presidente do Grêmio Estudantil? Então ele é mais ou menos isso. Ele é tipo o diretor ou o presidente do Grêmio Estudantil da Associação da Faculdade? E... É isso. E por acaso ele gosta de se travestir de vez em quando. E fingir que é... É um travesti mesmo. Ele se traveste mesmo. Ele não é homossexual. Mas ele se traveste. E engana as pessoas. Porque ele é um homem bonito. Tem uma ótima aparência. Tem um monte de fã. Um fã-clube gigantesco. Ele vai pra noite travestido. E nisso... Eu não sei se conto isso, mas... Spoiler. Ele faz o Capitão Cueca se apaixonar por ele travestido. E esse é um dos plots secundários centrais do filme. Secundário e central. O plot principal do filme é o Senpai topando com a Kurokami. O Senpai tem uma história muito grande com a Kurokami. Ele já é uma... Eles vivem na mesma faculdade ou algo do gênero. Eles estudam na mesma faculdade. Provavelmente. Ou convivem na mesma cidade. E o Senpai é um stalker. Ele é um stalker. O que ele faz? Ele vê onde a menina do cabelo preto está. E ele passa na frente dela. Olha, você por aqui. Olá. Olha, você por aqui. Olá. Ele faz isso inúmeras vezes. Por que ele quer fazer isso? Porque ele tem um plano. De se tornar existente na vida dela. De ele não ser invisível pra ela. Aliás, é um plano bem interessante, na verdade. Passar as imagens pra vocês. É melhor vocês darem uma olhada das imagens. Mas é um plano bem interessante, de verdade. Ele chega e faz isso cotidianamente. Várias e várias vezes. Porque ele é platonicamente apaixonado pela garota. A garota de cabelo preto, por sua vez, curte a noite. E tirando essa, são vários pequenos arcos. Tem o arco da noitada. Tem o arco da livraria. Tem o arco do teatro. Tem o arco da doença. Se eu não me engano, são esses. O arco da noitada é quando ela bebe e ganha competição contra um grande nielista. Um velho decadente. Que o tempo passa rápido. Que ele está, digamos, chamando-a pela morte. Chamando-a pelo fim. E todos os velhos nesse filme, eles estão aqueles relógios rápidos. Que eles estão morrendo. Quanto mais rápido o relógio, quer dizer que mais perto você está de morrer. Ou seja, você está chegando no fim. E aí a metáfora é que os jovens têm um relógio que andam bem devagar. Ou seja, eles têm muito tempo de vida ainda. E esse velho nielista, solitário, bebum, que tem um trem de três andares. Que é um trem, eu não sei, de um festival de bebida com um licor raro. Que é um licor falso e raro, aliás. É um raro, falso licor. Ou uma bebida, no caso. Que ele, de vez em quando, aparece como uma lenda urbana. E as pessoas adentram no trem dele. E podem competir e beber e ir à noite e fazer festa. É bem estranho. Eu não entendi direito o filme, porque como eu falei, o filme não pegou direito comigo. Enfim, não bateu. Mas enfim, a pegada é... A Kurokami, a menina de cabelo preto, ganha dele na disputa. E através dessa disputa, ela compra a dívida do cara chamado de Toudou-san. Toudou-san é o pai da noiva. Sim, o pai de uma noiva. E casou com um cara por amor. E nisso tem um outro cara, que nem tem aqui o nome dele no Mário Milística. Nem sei o nome dele. Que era o amor que ele é apaixonado platonicamente por essa noiva. Ele fica, uma parte do filme, ele tentando fazer com que ela desista de casar por amor e case por interesse ou por futilidade. Porque ele é o tipo de cara que ama ela e ela não ama ele. Ele gostaria que ela casasse com ele. Por quê? Porque ela não ama ele. Mas ele está defendendo o grupo de retórico filosófico no anime. Eles defendem argumentos. E ele está argumentando que não precisa me amar, case comigo, por favor, porque eu te amo. Essa pegada dele. Mas ela já está casada com outro cara que fica desmaiado o filme inteiro porque ele entra em coma alcoólico. E essa é a noiva que é filha do Toudou-san. E por sua vez é um cara que tinha dívidas com esse velho decadente nielista que é dono de um trem de três andares. Que entra em competição com a menina de cabelo negro que ganha dele e paga a dívida do Toudou-san ganhando dele. Porque essa era a aposta. Ela derruba ele e ela é imune à bebida. Simples assim. Ela é imune à bebida. Ela bebe todas. Na noite. Aí o segundo arco da biblioteca é o arco de onde ela está lembrando da infância. E lembrando que ela gostava de um livro que ela perdeu. Um livro muito precioso para ela. Que era de um trenzinho. E ela até começa a imitar o trenzinho. É bem bizarro e divertido. E daí tem o senpai caçando desesperado por esse livro. Para ele conseguir dar para a menina de cabelo preto. Ou de vestido vermelho, tanto faz. Para ele conseguir conquistar o coração dela. Porque ele agora quer ser ativo. Ele não vai ser mais o menino do acaso. Para ser assim, tipo no corredor. Não sei se vocês já fizeram o stalkeamento de pessoas. Eu já fiz. E eu não me arrependo. Mas é essa estratégia de você estar na vida da pessoa. De estar, tipo, onde ela vai passar. E você estar no mesmo lugar que a pessoa no mesmo momento. E só para ela te ver. Acontece com quem está apaixonado. E o senpai, eu tenho uma certa empatia pelo que ele faz. De um modo ou de outro, ele resolve de fato. Ah, agora eu vou construir o meu futuro. No fim do filme, você percebe que ele é completamente confuso. Que ele não tem uma espécie de sentimento esclarecido. Que ele tem bastante tesão por ela também. Para além de sentimentos sentimentais mesmo. Ele tem muita atração por ela. E é aí que está o desfecho do negócio. Ele consegue chamar ela para sair no fim do filme. Esse é o arco final. O arco da doença. Antes do arco da doença, tem o arco do teatro. O arco do teatro, ele desenvolve o diretor, né? O diretor do Grêmio Acadêmico. Da faculdade, não sei, da escola. A resolução do arco do Capitão Cueca. Sim, resolvem o arco dele. E aí fica naquele esquema. Resolvem um pouco também o arco do Seitarou, o Higuchi. E da Ryoko, meio que por tabela. Porque eles ajudam ali. Eles têm uma espécie de contrato. Com o pessoal que faz o Teatro Itinerante. Que é um teatro ilegal. Um teatro tipo flash mob de revolta dentro da faculdade. E esse teatro interpreta peças satíricas sobre as pessoas que frequentam a faculdade. Zoando com a cara deles. E quem escreve os roteiros desse teatro itinerante dentro da faculdade é o Capitão Cueca. Que é um escritor. E ele é um romancista romântico apaixonado por essa garota que ele encontrou em um determinado momento na vida dele. Por acaso. Que foi paixão fulminante. Por causa que caiu uma maçã na cabeça dele e uma maçã na cabeça dela. Tem tudo de explicação no anime. Você tem que ver. É surreal. É divertido. Aí ele tá fazendo esse teatro pra encontrá-la de novo. Porque é a paixão platônica da vida dele. E a diretora do teatro é apaixonada pelo Capitão Cueca também por tabela. Então aquela que dirige o teatro itinerante e tal. Ela tem uma paixão platônica pelo Capitão Cueca. Aliás. O porquê o nome do cara é Capitão Cueca? Isso é nojento. Mas tem que falar. Ele nunca mais trocou a cueca dele desde quando ele viu aquela pessoa. Ele prometeu pra si mesmo que nunca mais ia trocar de cueca. Então ele tem uma cueca que ele usa há, sei lá, alguns anos. Desde a primeira vez que ele encontrou a paixão platônica dele. E essa é a determinação dele. Ele usa a determinação fazendo isso. Então, tudo bem. É bizarro. É surreal. É iuassa. Na veia. É divertido. E aí depois desse arco do teatro itinerante tem o arco da doença. Onde há uma gripe do nihilista, do cara lá do velhão das bebidas, do trem de três andares. Ele passa a doença pra todo mundo. A gripe dele vai expandindo que nem Covid, assim, exponencialmente. Todo mundo fica doente, menos a mulher, a menina de cabelo negro. Ela não fica doente. Ela é imune à bebida e ela é imune à gripe. E é muito interessante que ela começa a cuidar de todo mundo na história. Ela vai na casa de um, cuidar de um doente, leva chazinho, faz comida. Põe a coisinha na testa, a coisinha, aquela bandana na testa que você põe pra gripe que os japoneses usam. Ela cuida de todo mundo que tá doente. Cuida da Ryoko, que pegou. Cuida do próprio Capitão Kueka. Cuida da diretora. Cuida da diretora do teatro que acaba... Spoiler, mas ela acaba conquistando o Capitão Kueka por causa de um momento surreal ali. Onde os peixes do Toudou-san caem na cabeça dela. O Toudou-san, ele era um proprietário de um pesqueiro. Passou um tornado no pesqueiro dele. Levou todos os peixes dele embora. Esses peixes vêm a cair depois de um tempo chovendo peixe. E esses peixes que caem depois de um tempo fazem com que o Capitão Kueka se apaixone pela sua diretora do teatro. Porque, sim, porque ele tem essa mania de faísca, de lapso, de apaixão. Quando as coisas batem na cabeça dele, da paixão da vida dele, ele diz que tá apaixonado. É bem retardado. E ele acaba perdendo a paixão platônica dele anterior, que era o diretor da academia. O outro diretor que se transveste de mulher. Que eu acho que ele é meio bissexual e tal. Sem problema, ele é bissexual e tal. Só pra falar que ele quase ficou mesmo com o Capitão Kueka. Num momento específico ali. Enfim. Esse é o surrealismo. E aí, no caso, a mania de cabelo escuro vai visitando todas as pessoas doentes. Que pegaram a doença do nielista. Ela visita o nielista. Dá uma sobrevida pro cara falando. Não, você não está sozinho. Você está em relação com todo mundo. Tanto que você contamina todo mundo com a doença. Literalmente. E que você não pode estar na sua solidão. Por que as pessoas... Sei lá. Umas mensagens meio tortas. Que eu nem prestei muita atenção, na verdade. Enfim. É mais ou menos isso. Aí ela vai na casa do Senpai também. Porque o Senpai também está doente. O Senpai fracassa várias vezes. Nas tentativas dele de encontrar ela. De dar o livro pra ela. Tem uma competição nesse clube de literatura. Nesse arco da literatura. Que é uma competição de culinária aleatória lá. Onde comida apimentada é servida. E várias pessoas que desejam um prêmio de um livro específico que eles desejam. Eles comem umas comidas apimentadas. O Senpai ganha. Ele ganha o livro que era o livro... Que a menina de cabelo escuro. Que a moça de cabelo escuro tinha perdido. Que era o livro do trenzinho. Que tinha a assinatura dela. E daí ele acaba não conseguindo entregar pra ela. Mas quando ela vai na casa dele depois. Pra cuidar dele da gripe. Ela descobre que ele estava com o livro. É bem isso. Então. Yuasa. Caos. Surrealismo. Uma linguagem metafórica de mosaico. Muito bem encaixada. Uma narrativa de animação muito fluida. Peracionário quase inexistente. A última música é muito bonita. Tem algumas músicas bonitas no anime. A última música é legal. Dou um grande abraço pro Fênix Fonsuber. Que fez aquele karaokê do fim do filme. Que é lindo. Valeu Fênix Fonsuber. Foi incrível aquele karaokê. Mas enfim. Enfim. A legenda também. E é mais ou menos isso. Esse filme ele é bem. Aleatório. Mas é a história de amor do Senpai. Com a garota de cabelo preto. E de fato. Ela também gosta do Senpai. Assim. Um pouco. E até que quando ele pede. Pra garota de cabelo preto sair. Com ele. Porque ele cria coragem. Ela sai. E ela queria sair. E o acaso. Não era um acaso. Não era um amor platônico. Não correspondido ao amor. Dos dois lados. Os dois gostavam um do outro. E aí o filme acaba com os dois. Se encontrando. Que é extremamente fofo. E é bonito. E é agradável. Então esse filme do Yuasa. Ele ainda não é melhor que Mind Game. Vou cortar as imagens aqui. Mind Game eu acho incrível. E caótico. Tem que ver de novo. Provavelmente eu vou achar menos incrível agora. Porque eu sou mais chato. Pra anime. E esse tipo de anime surreal. Ele tem que ser muito bem encaixado. Pra mim. E demorou pra eu engrenar nesse anime aqui do Yuasa. Mas voltando. É... É um filme muito legal. É um bom filme. É um filme redondo. Ele é um filme com personalidade. E com uma... Uma liberdade de criatividade. Uma liberdade de abordagem. Que engrandece muito a obra. Por isso que é um bom filme. Por isso que é um filme conceituado. Porém. É um filme um pouco sem sal. Pra mim. Pra mim. Eu acho um filme um pouco... É... Pelo menos a primeira metade. Um pouco tedioso. E ele é um filme que não consegue me cativar muito. Ele não engrena. Ele não tem um dinamismo de eventos. Ou um dinamismo de... De coisas que acontecem nele. Que sejam realmente empolgantes. Mas ele é um filme... É... Narrativo. Muito interessante. Extremamente interessante. Mas enfim. É mais ou menos isso que eu acho do filme. É um filme... Eu recomendo. Recomendo mesmo. É um... Eu gosto quando o Yuasa se sente livre. Pra fazer as coisas que ele quer fazer. Porque quando ele tá livre. Ele faz coisas boas. Não é que nem em Japan Sinks. Que ele fez tudo com uma coleira no pescoço. E que ficou uma bosta. Porque ele não tinha liberdade artística. E ele ficou um caos. Em outros animes também. Nele que eu não vi inteiro. Tipo Devilman. Deve ser mais ou menos a mesma vibe. Onde ele tá com uma coleira no pescoço. E ele não consegue expressar a sua... Criatividade. Em Kemonozumi. Que é um outro anime do Yuasa. Ele consegue fazer isso. Tirando o fim em Ruchado. Que é o último episódio. Que eu não gosto tanto. Eu gosto muito de Kemonozumi. Eu acho o Yuasa lá muito competente. E muito sincero. Então ele precisa ter liberdade. Ele precisa ter calor humano. Ele precisa que as pessoas acompanhem o ritmo dele. Se acompanharem o ritmo do Yuasa. Ele faz filmes surreais. Metafísicos. Caóticos. Sublimes. Imaginativos. Interessantíssimos. Mas ele precisa de uma equipe que acompanhe. Se der conflito. Eles cortam as asas do Yuasa. E cortou as asas do Yuasa. Os animes dele ficam horríveis. Quando cortam as asas dele. Ele é o tipo de pessoa que precisa de liberdade. E nesse filme aqui você percebe isso. Embora eu não ache que ele acertou a mão em alguns pontos. Mas quando você dá liberdade pro Yuasa. Ele faz um trabalho incrível. E é essa a pegada. Só que ele é um... O cara de um tom só. Ele tem uma... Ele não é flexível. Ele não é versátil. Ele consegue fazer surreal. Surrealismo muito bem. Mas ele não consegue fazer coisas densas muito bem. Ele não é muito denso. Ele não consegue ser um... Por exemplo. Um Satoshi Kon. Que é denso. Psicológico. E caótico ao mesmo tempo. Ele não é o Satoshi Kon. Não chega nem aos pés. Mas ele consegue fazer um surrealismo muito gostoso de ver. Então o Yuasa é um bom diretor. E acabo por aqui. O vídeo já começou a ficar muito longo. Essa é a review desse filme. Que eu nem sei mais pronunciar o nome. Tem que ver de novo lá. Obrigado por me ouvirem pessoas. Leiam o artigo. Se tiver o artigo aqui linkado embaixo. E até o próximo filme de One Piece. Que é o filme 8. E depois intercala com o filme aleatório também. E é isso. Pessoas. Obrigado mesmo. E até mais. Falows. E até mais. E até mais. E até mais.